Olá, você! Eu sou o Leandro Silveira, você está no canal Leandro Silveira Real, onde eu faço react de partidas do São Paulo e do futebol nacional que eu consigo, né? Porque nem tudo é possível, não tenho acesso a todas as coisas, como muitos tem aí, todos os canais e tal, eu não tenho, infelizmente. Estamos na luta, mas o importante é estar torcendo para o nosso tricolor. Então, hoje eu só quero falar sobre o próximo jogo que é na Libertadores. Contra o Sporting Cristal do Peru, a provável escalação, Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Léo. Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo, Luciano e Pablo. Certo, essa é a provável escalação. O Hernando está respirado de dores, treinou com bola, mas ainda não tem condições. Lucas Pé, por sua vez, sentiu dores no joelho esquerdo, foi cortado. Arthur Gazi foi relacionado em seu lugar, que eu não conheço. Os seis novos não foram escritos. No Campeonato Paulista, mas porém foram relacionados por Crespo na história da Libertadores. Trata-se de William, Paulinho, Boy e Shiloh. William, Paulinho, Boy e Shiloh estão na Libertadores. Eu espero o Benítez entrando, Thales, Costa aqui entrou muito bem, Wellington muito bem. Principalmente o Benítez, eu acho muito perigoso para o adversário, muito ofensivo, muito objetivo. Então, eu espero uma noite boa nessa terça-feira, às 21h30, contra o Sporting Cristal. Vamos todos seguir, provavelmente o meu react vai ser... Não, vai passar no SBT o jogo, então vai ser um react direto com a televisão e todos vamos estar juntos assistindo. Vamos ter boa sorte para nosso São Paulo e vamos vencer mais uma vez, vamos estrear com vitória. Vamos estrear com vitória, não vamos vacilar contra esses times aí, não. Não vamos vacilar, vamos com vitória.